Criminosos morrem depois de invadir uma casa e trocar tiros com a polícia em Guarujá. Assustados, moradores pedem mais segurança no bairro. A casa invadida pelos três criminosos fica nesta rua, a uma quadra da Praia da Enseada, em Guarujá. A tentativa de assalto aconteceu no começo do dia e novamente assustou os moradores. Segundo a dona Jurema, não foi a primeira vez que entraram no imóvel. O que está faltando muito aqui é mais segurança. Essa casa mesmo foi assaltada, são pessoas que o que tem, tem porque trabalham. São dois rapazes trabalhador, a mãe e o pai também são trabalhadores, não mereciam passar o que passaram já três vezes. E dessa vez foi pior ainda, que teve até morte. Ela mesma quase teve a casa invadida nesta semana. A minha casa ontem e ontem foi forçada o portão duas vezes. Aí foi onde eu mudei ali à frente com aquela estelha para ver se tem um pouquinho mais de segurança, né? Hoje pela manhã, os moradores da casa haviam saído para registrar a ocorrência. O dono foi rendido e o trio já recolhia os pertences da vítima quando a polícia chegou. Houve troca de tiros. Os três criminosos foram encaminhados ao hospital, mas acabaram morrendo. Prender e soltar não é a solução. Eu acho que está faltando muita coisa, entendeu? Além de policiamento, além dessa tensão toda, sabe? Até quando a gente vai acordar de manhã cedo tomando café com quatro copos de bandido dentro da casa do vizinho? Não está correto. Não está nada correto. Eles foram assaltados três vezes. Infelizmente, é a realidade que vivemos hoje. Falta segurança, policiamento, falta tudo. Definitivamente algo precisa ser feito com urgência. Hoje foram os criminosos que morreram, mas a gente já perdeu as contas de quantas pessoas morrem a troco de nada na nossa região. No Brasil, são mais de 60 mil mortes por ano. São sete pessoas assassinadas por hora. Não está nada certo, né? Sobre essa situação, nós pedimos um posicionamento da polícia militar, mas até o momento não tivemos resposta.